A goiaba? R$2,99. A goiaba? Parece, não parece. Bom dia! Bom gente, hoje é sábado e hoje voltando a fazer vlog depois de uma pausa Porque eu não gravei nem ontem nem anteontem Na quarta-feira a gente teve, digamos, o ápice da pós Que é o que a gente se prepara desde o primeiro dia de aula Que é uma competição de games aqui em Toronto Então eu passei o dia inteiro, o dia inteiro em pé, mostrando o meu jogo e tal Foi um dia! Mas deve ser o dia mais importante da pós Eu não me importo muito, vocês sabem Mas assim, tá todo mundo super animado Desde o primeiro dia, todo mundo espera por esse dia Agora eu tô aqui, sentada embaixo da minha mesa Esperando fazer a potilha que eu preciso Cada um vai ter sua mesa, todo mundo espalhado assim Todos os fólios espalhados Eu aqui sozinha Isso é um longo dia Porque todo mundo tem muita coisa pra preparar O meu é simples Saindo agora, super tarde Eu nem sei se vai sair algum vlog disso hoje Porque... Gente, eu passei quantas horas lá dentro? Umas 10 horas lá dentro Que horas você chegou lá? Chegou meio dia 9 horas 9 horas E agora? Em pé Mostrando o jogo Ai Conversando Tô exausta Meu pé A planta do meu pé tava doendo muito E eu não queria sentar porque eu tava sozinha na minha parte do meu jogo Não tinha com quem revezar Foi duro, viu? Foi duro Amanhã... Ó, amanhã não tem vlog, tá? Amanhã Amanhã não sai da cama Um dia... Eu até comecei a fazer vlog A ideia era vlogar Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Aí na quinta eu já sabia que eu não ia fazer vlog Que eu sabia que eu ia estar morta Só que eu não sabia que ela tá tão morta E aí fiquei o dia inteiro Entre a cama e o sofá E ontem eu ia vlogar Mas aí eu pensei assim Não, eu acho que vou aproveitar essa pausa E vou parar pra fazer uns planejamentos e tal Pra planejar coisas do vlog Olhar os números do vlog Às vezes eu nem olho direito Porque não dá tempo e tal E é uma vergonha eu Com formação em marketing Experiência e inteligência Eu nunca... Eu tenho que parar mais pra olhar os números e tal Planejar, fazer as coisas certinhas e tal Então ontem eu parei pra ver isso Ver coisas do vlog e tal E aí eu já tô de volta Aliás, ontem... Foi ontem que amanheceu nevando? Foi quinto janeiro e milhão Foi amanheceu nevando No meu dia choveu E depois foi sol Na quinta... E tudo esteve meio louco por aqui Porque na quinta-feira À tarde no pôr do sol Tava um pôr do sol muito lindo E aí eu desci pra fotografar Tava muito frio Tanto que eu não consegui ficar muito tempo Porque a mão tava congelando Mas eu fiz umas fotos No outro dia de manhã Amanheceu nevando Ontem estava nevando aqui E eu até postei lá no blog e tal a diferença Em poucas horas e tal Tava bonito e tal Mas eu acho que essa foi a tal da última geada Que falam que é aquela despedida mesmo Que é agora que você tem que começar realmente A transferir as mudas que a gente colocou na estufa Pro jardim mesmo Eu vou pesquisar, ver se já tá seguro De plantar pro lugar definitivo Mas enfim Há esperança de que foi a última geada Mas hoje é sábado E hoje tem vlog E aí Eu acho que esse café aqui Ele já tá ficando super comum aqui no vlog Já deve ser o que? A terceira ou quarta vez que a gente vem aqui Mas ele é muito bom Ele tem um custo-benefício muito bom A gente tava comentando assim Que talvez ele não seja o melhor café Mas ele é um café bom E ele é muito barato Principalmente se você comparar com as outras opções aqui em volta Então a gente sempre vê E ele é tão bonitinho Eu acho um dos cafés mais bonitinhos Que tem aqui em volta E é café mesmo Não é outra armadilha que a gente caiu nos vlogs atrás Que vocês devem ter visto E agora a tarde O sol meio que Acho que ficou com medo E se escondeu Tá um pouquinho mais frio que antes Na verdade quando a gente voltou do café pra casa Tava mais frio Porque tinha muita nuvem E tava ventando Agora até que tá Não tá tão frio Como a gente pegou a volta de manhã Mas mesmo assim Já não tá um dia tão bonito Como amanhecer hoje Infelizmente a gente só fica esperando 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 A primavera que não chega Então agora a tarde A gente vai lá em Tchernatau de novo Nossa A gente nunca vai lá né Que a gente vai lá Naquele mercadinho chinês Que a gente foi umas semanas atrás Pra comprar As verduras da semana e tal E depois também a gente quer ir num café Que a gente vai começar a gravar hoje Um vídeo que eu quero postar pra vocês Daqui a um tempo Quando eu gravar tudo Que a gente quer fazer um vídeo Com os melhores cafés de Toronto Então a gente vai Começar a visitar esses cafés E fazer uma Fazer uma votação né E fazer uma Fazer uma avaliação De alguns quesitos Que a gente achou Que a gente acha importante Serem avaliados E aí pra gente fazer esse vídeo Com os melhores cafés de Toronto Então hoje a gente vai Visitar o primeiro café Que a gente precisa ir E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É a Goiaba? Parece, não parece? Acho que é, né? Ah, leva. Se não for, deixa algo parecido. Não sei se ele não é bambu ou não. A bambu deve ser parecido, sabia? Não sei se ele não é bambu ou não. Não sei se ele não é bambu ou não. E não é que voltou a nevar? Não sei se ele não é bambu ou não. Não sei se ele não é bambu ou não. Eu cozinhei as batatas cortadas, mas com a casca. Depois eu coloquei um pouquinho de manteiga, sal, o alho e bati com um mixer. Refoguei a vagem e temperei com lemon pepper. No final, eu grelhei o bife por 5 minutos de cada lado. Servi a carne com molho pesto por cima. Não sei se ele não é bambu ou não. Não sei se ele não é bambu ou não. Não sei se ele não é bambu ou não.